Seja bem-vindo! Você está na Seiko Ótica e Relojoaria Shopping Center Valley, a maior ótica da região. Atuamos com as principais marcas. Grande variedade em joias e acessórios. Somos especialistas em alianças. Tudo com muito cuidado e carinho para você. Somos pioneiros em assistência técnica e manutenções. Atendimento diferenciado. Apenas na Seiko Center Valley, você é atendido por especialistas. Preço justo e as melhores condições. Tecnologia de ponta Seiko. Lentes sob medida, a mais moderna. Máquinas ZEISS, você só encontra aqui. Aguardamos você! Seiko Shopping Center Valley. Curta nossa página no Facebook. Curta nossa página no Facebook. Lentes sob medida, a ma thermos que chegou tarde. Belezaタ